Maravilha galera, aqui está o Cristiano Oliveira, presidente do CBA, trazendo para todo mundo a sequência da Sportsman 2024. Inicia ali mergulhando para o boxe, foca as asas três vezes, não põe duas vezes para um lado, uma para o outro, se é permitido. Nivelou, vai para o meio do boxe fazer uma ramp de barca, ele vai puxar 90 graus, vai dar para ver se o Deus é de próximo, de 40, para o Heimapitz. Puxou de novo, meio looping, vertical descendente, espera a linha ganhar velocidade, terminou a primeira manobra ramp de barca. Vai para uma linha de 45, puxou, olha para o side device, crava nos 45, depois disso vem um parafuso de uma volta e um quarto, ele vai perder bastante velocidade, observa o velocímetro lá quase zerado, tirou do 45, tira o motor, vai cabrando, iniciou o parafuso pela direita, aí completou uma volta e um quarto, beleza, ficou muito bom. Vai sair e após o sistema Hammerhead, então ele vai levar bem na lateral do boxe, puxou a Hammer, vertical, essa manobra é feita com velocidade zeradinha, vai lá, a velocidade zerou, fez o pivô, voltou. Agora ele tem um quarto, vai voltar para a esquerda, a referência dele de feed boxe é a pista, galera, ali no lado esquerdo do vídeo. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai voar até lá no fim para fazer um Shark Tooth, ele vai puxar uma vertical e após a vertical uma linha de 45 descendendo. Você vai ver, olha, no canto esquerdo, olha lá, final do boxe, está vendo? Final do boxe ali, ele agora vai puxar uma linha de 45, um arco para o lindinho. Três quartos de loop, segurou, girou, vai embalar ainda nos 45, sai voando embaixo. Após vai vir uma Immelman, desfazendo o topo, uma Immelman simples, ele vai jogar de novo no fogo do boxe, só que do lado contrário agora. A referência dele é aquelas casas ali, aquelas fábricas. Fez o meio arco, pegou no horizonte, desvirou. Beleza, agora ele tem um Speed S com dois quartos de tonal em cima, então ele vai elevar lá no final de novo do boxe, vai respirando, vai observando, achando a sua posição. Um, dois, observa de novo, olha, está no final de novo ali, olha, a referência do lado direito. Aí, agora vem o looping, que ele vai fazendo no meio do boxe, para ficar bem colocado com os juízes. Iniciou o looping, três Gs na sentada, três Gs e meia, aí nos 45 o braço ele vai flutuando, flutua, flutua, deixa voar. Depois vem puxando, puxando, e vai sair embaixo ali com três e meia, quatro Gs de looping, para não perder velocidade. Então está lá com 170 a mais ou menos, agora ele vai fazer um meio perna de oito cubano. Vai puxando o arco de looping, parar no 45 invertido, voar um, dois, vai desvirar, e aí ele vai voar um e vai sair. Beleza, agora ele vai jogar lá no fundo de novo do boxe, a referência lá, olha, 180 graus voltando, uma curva de competição. Voltando, 180 graus, vai voar agora para o fundo do boxe novamente, ele tem um tunô para finalizar, vai fazer exatamente no meio do boxe, na frente dos juízes. Fez o análise do horizonte perfeito, excelente voo do Cris, para todo mundo que vai voar esportes no ano esse ano, aprender como é que se faz. Parabéns, Cris Belo Lula.